Fala, Fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por sempre acompanhar aquilo que a gente faz aqui no canal. Pra mim, isso significa muito e eu só tenho a agradecer. Galera, hoje nós vamos falar novamente sobre Assassin's Creed Shadows. Só que dessa vez é um vídeo bem longo, já aviso já. Ele provavelmente vai estar entrando em estreia. Se você estiver acompanhando a estreia agora, manda um salve pra mim. Eu vou estar no chat aqui, super feliz comentando com vocês. Porque a Famitsu, a Famitsu.com, um site japonês, foi até os escritórios da Quebec pra entrevistar os grandões do projeto. E trouxeram muitas informações pelo tamanho do artigo que eles fizeram. Não sei se são informações das quais nós não conhecemos ainda, se são informações das quais nós conhecemos e eles estão dando mais detalhes. Eu não sei porque eu não li ainda, mas eu vou estar lendo junto de vocês pra gente poder resenhar junto, tá? Com certeza vai ser um vídeo muito bacana de se produzir, né? Eu queria fazer isso em live, tá, galera? Mas eu estou numa correria aqui e eu sei que se eu fizer em live, vai ficar três vezes maior. Porque daí eu vou responder perguntas de vocês e tal. E eu não consigo fazer isso nesse momento, tá? Mas se vocês quiserem uma live pra gente reabordar esse assunto, me falem que a gente faz uma live igual a gente fez há pouco tempo, né? Com convidados e tal, pra gente poder conversar, tá bom? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí, esse é o site Famitsu. Ele está originalmente em japonês. Então ele está traduzido aqui direto do Google. Então pode ter coisas que não façam muito sentido e tal, mas ainda assim eu vou tentar traduzir no melhor que eu entendi, beleza? Ó, então, ó, foram entrevistados lá. O produtor, diretor de criação, diretor do jogo, diretor associado, diretor de narrativo, consultora narrativa, diretor de arte e supervisora de história, beleza? Então vamos lá. As perguntas, tá? Em primeiro lugar, vamos como japoneses dizer obrigado pelo lançamento de Assassin's Creed que se passa no Japão, a galera da Famitsu. Aí o Carl, que é o produtor do jogo, respondeu. Obrigado por terem vindo hoje. Isso é algo que eu queria fazer há anos. Então é um sonho e se tornou realidade. Por que você escolheu o período Azul de Momoyama como cenário pra este trabalho? Eu escolhi esse período porque é um período muito rico na história. Foi uma época de guerra e de política. Uma época de mudança do rural pro urbano. E ao mesmo tempo, nasceu a arte. Outra razão para a qual a escolha foi que era o início da unificação do Japão. Este é um momento extremamente importante pro país. Juntos, esses elementos fornecem uma excelente tela pra pintar a história. Que tipo de imagem você tem do período Azul de Momoyama? Durante esse período, os senhores feudais do período Sengoku travaram uma luta pelo poder em nome da unificação do país. Mas ao mesmo tempo, foi também uma luta pelo controle do comércio. Missionários e mercadores portugueses chegaram junto. E pessoas que querem uma terra bonita e paz também. Essa é a imagem que nós temos dele. Mas acho que foi uma mistura de culturas e pensamentos de pessoas diferentes. E é claro que existem os Daimyo's Sengoku. Essas são ótimas telas pra pintar a nossa história. Acho que há coisas que Assassin's Creed deveriam herdar. Bem como partes que são exclusivas desse trabalho. Mas diga-nos, como isso difere da série anterior? O que nós temos de diferente aqui pra um Assassin's Creed? Quando você pensa em Assassin's Creed, você pensa em furtividade. E a fantasia dos ninjas não é apenas uma combinação perfeita para os jogos de Assassin's Creed. Mas também se encaixa perfeitamente no DNA de Assassin's Creed. Tanto que todo mundo pede esse jogo há mil anos. O que realmente queríamos fazer com Assassin's Creed era levar a furtividade ainda mais longe. Começamos essa iniciativa com o nosso jogo anterior, Assassin's Creed Mirage. Mas queríamos ir ainda mais longe com os novos recursos. Sistemas como luz e sombra, ganchos, rastreamento e diversas ferramentas disponíveis no jogo proporcionam uma nova experiência. Ou seja, de novo, eles estão focando no lance de luz e sombra. Galera, acredito que isso realmente vá fazer a diferença dentro do game. Mas nos resta esperar pra ver. Além disso, dois personagens, a Ninja Naue e o Yasuke Samurai, enriquecem a jogabilidade. Os jogadores exploram e descobrem o Japão através dos olhos da Naue, uma moradora local e um estrangeiro não-japonês. Esse trabalho busca o dinamismo mais do que nunca, ultrapassando os limites da tecnologia e oferecendo pela primeira vez uma experiência exclusiva para os modelos mais recentes. Pergunta. Assassin's Creed Valhalla, lançado em 2020, tinha como tema Viking e alcançou um grande sucesso de vendas. Como japonês, olhando pra isso da perspectiva do mundo, eu sinto que o Ninja do Japão é um tema muito mais específico. Mas qual é a resposta atual? Olha, eu gostaria de falar sobre isso, como isso se compara à fantasia dos Vikings. Shinobi e Samurai são fantasias de poder emocionantes e admiradas, amplamente apresentadas na cultura pop e que também nos inspiram. Estávamos interessados em Shinobi desde o início, porque nós pensamos que eles se encaixavam na marca Sassis. Mas também pensamos que incorporar o poderoso Samurai criaria duas jogabilidades diferentes e nos daria a oportunidade de encontrar a história de duas perspectivas. Sinto que este é um motivo poderoso que pode ser usado para combater os Vikings. Ou seja, ele está dizendo aqui, e eu honestamente concordo com isso, que Samurai e Ninja é algo que pode muito bem vender tão mais quanto os Vikings. Nós sabemos que os Vikings venderam bastante, porque foi uma época em que todo tema Viking, a gente tinha série, filme, um monte de coisa sobre os Vikings ali, rodando a temática. Então foi certeiro eles fazerem aquele Sassis nessa temática também e vendeu muito porque fura a bolha. Mas Samurai e Ninja, Shinobi, também faz isso muito bem e é algo que a comunidade pede há muito tempo. Então pode ser um dos jogos mais vendidos novamente, por conta dessa temática. Bom, como foi a configuração do Japão como tema de criação com o modelo mais recente? Acho que foi justamente, acho que foi um ajuste perfeito. Tomando como exemplo luz e sombra, aí, de novo, graças a uma tecnologia chamada iluminação global, nós somos capazes de explorar as reações da luz. Alguns consoles ainda possuem o que chamam de Backed GI, mas usando iluminação dinâmica e o poder do novo hardware, conseguimos explorar a nossa criatividade. Agora, é possível expressar não apenas a luz e sombra, mas também o dinamismo da natureza com mais detalhes. Claro que, como a nossa história se passa no Japão, nenhuma série anterior tratou de tantas árvores, ou em outras palavras, de tantos dados. Além disso, devido às mudanças sazonais, precisávamos de mais dados para executar várias coisas ao mesmo tempo. A nossa tecnologia mais recente nos permite concretizar a nossa visão e dar continuidade à ambição para esse jogo de Assassin's Creed. Basicamente, ele está nos dizendo coisas que estão sendo utilizadas agora só na nova geração, e graças a isso, graças a essas tecnologias, eles estão conseguindo desenvolver o que eles sempre sonharam para esse jogo. Assassin's Creed Mirage é uma obra comemorativa que comemora seu 15º adversário. É correto pensar nesse trabalho como um próximo passo para a geração atual de Assassin's Creed? Você tem razão. Embora a Mirage tenha sido uma homenagem a obras existentes, essa obra marca o primeiro passo para uma nova era. Estamos adentrando na era dos equipamentos modernos. Além da nova geração do nosso motor Anvil, nós temos a oportunidade de criar uma nova era usando o poder dos consoles mais recentes, e com Assassin's Creed Shadows, seremos capazes de alcançar o que nós queríamos. Com tecnologias como a iluminação global e o dinamismo, nós podemos agora dizer que estamos a fazer o jogo que nós realmente queríamos fazer. Em que você está se concentrando particularmente ao desenvolver esse trabalho? Nós nos concentramos em quatro pilares. Em primeiro lugar, precisamos de construir um mundo realista e dinâmico. A segunda é a narrativa, que introduz uma nova forma de contar histórias em Assassin's Creed ao incorporar dois personagens com histórias e perspectivas diferentes. Terceiro, existem duas ações diferentes. Samurai e Shinobi têm cada um seus próprios elementos de treinamento e armas exclusivas. Por exemplo, em um castelo, cada jogador tem um posicionamento diferente no qual... Aqui treinamento, galera, eu acredito que ele queira dizer progressão, tá? Então, ó, Samurai e Shinobi têm cada um seus próprios elementos de progressão e armas exclusivas. Por exemplo, em um castelo, cada jogador tem um posicionamento diferente no qual é bom. Então, há uma grande diferença no jogo. E, finalmente, furtividade. Novos sistemas como luz e sombra, objetos ambientais, prontidão e gancho são usados para promover a importância da furtividade mais do que nunca. Dessa vez, também foi anunciado que a data de lançamento está prevista para 15 de novembro de 2024. Por favor, conte-nos sobre o status atual de desenvolvimento. O desenvolvimento está indo muito bem. Estou orgulhoso por termos feito um bom trabalho, mas é claro que ainda está inacabado e ainda existem alguns problemas. Esse trabalho é o resultado de todo o trabalho que foi realizado. A situação atual está indo muito bem e eu espero que vocês aguardem novas atualizações. Ou seja, não pergunte mais sobre isso. Aguardem. Assassin's Creed Infinity foi anunciado no Ubisoft Forward e foi dito que esse trabalho seria incluso nele. Além disso, qual é o status de desenvolvimento do Infinity? Assassin's Creed Infinity é apresentado como um Animus Hub. Um hub que vai funcionar como ponto de entrada para a série no futuro, mas eu gostaria de falar mais tarde sobre isso. Por favor, deixe uma mensagem para os seus fãs no Japão e no mundo. Estamos honrados porque o nosso sonho de criar um jogo nesse cenário se tornou realidade. Este é um cenário pelo qual nossos fãs ansiavam há muito tempo e foi uma ótima experiência poder trabalhar em um jogo que também queríamos fazer. Pode-se dizer que esse trabalho é o produto do nosso amor. Espero que todos gostem. Estou ansioso para falar mais sobre isso nos próximos meses. Agora aqui quem vai falar é o diretor criativo e o diretor do jogo. Quando começou o desenvolvimento desse trabalho? O desenvolvimento começou há cerca de 4 anos. Olha aí, mano. E isso aí corrobora o que a gente já tinha falado no canal. Lembra que a gente acompanhava o LinkedIn de alguns desenvolvedores, né? E eles tinham ali citado que estavam trabalhando em Codename Red desde 2020? Isso está confirmado agora. O jogo realmente está em desenvolvimento há 4 anos. Ou seja, desde ali 2019 e 2020, né? Tinha muitos assuntos legais e nos deu ótimos personagens e enredos de história. Eu tinha um pressentimento de que esse jogo seria muito bom. Você escolheu o período Azuti Momoyama como um cenário antes mesmo do estágio de desenvolvimento? Você tinha alguma ideia de pontos em que a história japonesa mudou significativamente? Como, por exemplo, o fim do período Edo? Olha, eu comecei aprendendo sobre a história japonesa, mas comecei a ler com a mentalidade de um estudante. Seguindo o princípio de Sócrates, você abordou a situação como a atitude de não saber de nada. Ao continuar lendo, eu me deparei com algumas configurações muito interessantes. A razão pela qual eu me concentrei no período Azuti foi porque eu senti que foi um período extremamente importante pro Japão. Nessa era de estados em guerra, havia uma necessidade de unificar o país e de nos defendermos contra a crescente influência de países estrangeiros. É um momento grande e complexo. Por isso, há muitas histórias que podem ser contadas de ângulos diferentes. Entre os heróis da unificação e personagens marcantes da história japonesa, nós temos o Tokugawa Ieyasu, o Toyotomi Hideyoshi e Oda Nobunaga, os quais são os mais conhecidos. E eu acho que eles vão abordar esses três no jogo, sim, com certeza. Não se trata apenas de guerra, trata-se de política e de caminhar em direção à paz que eventualmente vai chegar com um bom final esperado por você em algum lugar. Senti fortemente que este era um momento maravilhoso e interessante pra cobrir. Foram também, foi também, uma época em que os alicerces da arte foram criados. À medida que as cidades-castelo foram construídas e o mundo mudou, as relações das pessoas com a arte e a vida interior dessas pessoas também mudaram. Então, é muito interessante explorar essa área e eu fiquei fortemente atraído pelos personagens que viveram nessa época. Por favor, conte-nos por que você escolheu o título Shadows. Bom, do meu ponto de vista, há duas razões. Shinobi se esconde nas sombras, então é claro que Shadows se inspira nisso. De certa forma, isso abrange a marca Assassins e o Shinobi. Realmente, faz sentido, né? Existem também outros aspectos da sombra. Existem coisas escondidas no jogo que o jogador deve descobrir, mas elas estão, de alguma forma, escondidas na escuridão. A gente sabe, né, que desde sempre Assassin's Creed teve, né, esse lance de coisas ocultas pra gente poder achar, mas dessa vez, de alguma forma, eles estão dizendo que isso tem ligação às sombras. Eu tô curioso pra ver. De certa forma, ambos os personagens são heróis anônimos que vivem no submundo dessa época. Se você pensar dessa forma, é um título legal. E ok, eu concordo. Por que você dividiu os personagens principais e os estilos de luta entre eles? Além disso, que tipo de ações de combate os ninjas e samurais podem vivenciar? Com o Naue, você pode se envolver em combate corpo a corpo, e com Yasuke, você pode ser furtivo até um certo ponto. Ou seja, ele tá dizendo que, por mais que a Naue, o foco dela seja a furtividade, você ainda pode combater com ela corpo a corpo. Por mais que o corpo a corpo seja o foco do Yasuke, você ainda consegue ser furtivo com ele em algum momento. Mas uma das razões pelas quais nós separamos esses dois estilos, é porque, desde os estágios iniciais de desenvolvimento, nós tínhamos dois claros e arquétipos legais. Samurai e Shinobi. Porque nós queríamos brincar com isso. Ou seja, ter um tipo diferente do outro. Eu queria que essa fantasia fosse tão pura e tão próxima quanto possível da realidade e das expectativas. Além disso, quando se trata de desenvolver uma história, raramente há linhas claras em preto e branco. Por isso, muitas vezes eu senti que eram necessárias duas perspectivas. Os dois personagens principais proporcionam uma dinâmica e perspectiva interessante em termos de como abordar o jogo. Eu acho muito interessante que tanto o Samurai quanto o Shinobi tenham tipos especiais de armas em batalhas. Portanto, o estilo de combate do jogo é construído em torno de uma abordagem mais baseada em... Armas. Existem armas que apenas os Samurais podem usar e outras que somente os Shinobis podem usar. E faz sentido, né? O Yasuke usa aquele trabugo gigante, um espinho que a gente vê no trailer, né? Bom, a Naue não conseguiria carregar o negócio daquilo. Portanto... Cadê, cadê? Existem armas que apenas os Samurais podem usar e os Shinobis também. Os jogadores podem sentir os dois estilos de lutas diferentes e você também pode trocá-los. Por favor, conte-nos mais sobre as armas que esses dois personagens poderão usar. Ambos possuem diferentes tipos de armas. Pra Naue, nós optamos por um Shinobi de fantasia mais clássico. A Kusarigama, né? Que é aquela arma que do lado tem uma foice, do outro lado tem um pêndulo, né? Ligados por uma corrente, né? É uma arma que cobre um amplo alcance e apenas Naue pode usá-la. Além disso, ela tem uma adaga que usa de perto. Uma adaga pra ataque corpo a corpo, né? Que pode ser combinada com a lâmina oculta. Aí que volta o ataque, o combate com a lâmina oculta. Então a gente pode usar, aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, só aquela faca, né? Tanto ali, pá. E pode pegar também ali a lâmina pivô pra usar as duas assim, né? Naue pode usá-los pra lutar com muita rapidez e eficiência. Eu tô louco pra ver isso. Por outro lado, o Yasuke, que se especializou em dominar a força, recebeu mais tipos de arma, incluindo uma arma do tipo Match Clock. Eu acho que é a... Tô errado? Tiro. Bom, ele também tem um... arco típico de samurai, hein? Ok. Por que você fez da Ninja Naue um personagem original e o Samurai Asuke uma figura histórica? Ou seja, por que um existe e o outro não existe? Você poderia criar, novamente, como sempre foi, dois personagens que nunca existiram ou dois personagens que existiram. Por que você resolveu dividir, tá? Bom, embora seja bem conhecida no Japão, pelo menos na América do Norte, a história dos agricultores, o que aconteceu com eles e de onde vieram os shinobi, são bem conhecidos. Por isso, eu decidi apresentar uma pessoa que é de Iga e que está envolvida em mistério. Eu considerei figuras históricas da região, mas queria que parecesse misterioso, então pensei em Naue como alguém que pode ou não ter existido. O que faz sentido, porque dá mais liberdade criativa pra eles colocarem essa personagem shinobi, né? No centro de tudo que está acontecendo em Iga, né? A criação dos shinobi e tudo mais. Ok. Quanto ao Yasuke, desde o início, acreditou que retratar a história da chegada dos portugueses seria uma excelente forma de contar a história da crise no Japão. A equipe gostou muito do personagem Yasuke e pensou que poderia usá-lo pra descobrir o Japão. Ele, basicamente, entendo eu que vai ser como nós, né? Não orientais, chegando no Japão pela primeira vez sem entender nada daquilo e descobrindo aos poucos. Achei que começando pelos samurais, já que fazem parte da sociedade japonesa, eles teriam conceitos com os quais não necessariamente estamos familiarizados, tornando os personagens muito interessantes e intrigantes. Eu estou curioso pra saber o que aconteceu com ele. Ele começa como um personagem que já está enraizado na história e à medida que você descobre o que vai acontecer com ele, desperta sua curiosidade. E eu acho isso bem legal, porque assim, a gente conhece a história do Yasuke, né? Pelos registros históricos e tal, que ele existiu ali até a morte do Nobunaga, que era o seu senhor. Depois parece que ele foi preso, foi solto, e desde então, assim, a gente não sabe nada mais do que aconteceu com o Yasuke na história, né? E eu acho que isso realmente dá uma tela em branco pra eles aproveitarem a irmandade dos assassinos e incluir nesse lance que ninguém conhece. Eu acho, eu posso estar errado, tá, galera? Mas eu acho que vai acontecer com o Yasuke no final do game, o que aconteceu com o Bayek, por exemplo. Nós sabemos que quem acompanha a saga tal sabe que o Bayek, ele nunca foi citado nos jogos que foram construídos antes da sua história, né? Os primeiros assassins. Ao contrário dele, foi a Munete, né? A Aya, que entrou pra história. E isso porque determinaram que o Yasuke, que o Bayek, em algum momento ali da sua vida, ele decidiu apagar dos registros históricos a sua existência. Ele literalmente se tornou oculto para o mundo. Não teve uma estátua em Monterrey Journey, nada disso. Então eu acho que usar o que não sabemos do Yasuke como alguém que entrou pra Irmandade, eu acho perfeito. Repito, pode não acontecer nada disso. Mas eu acredito que lá no finalzinho do jogo, sei lá, o Yasuke realmente ele vai entrar pra Irmandade, tá? Ele vai se tornar um assassino. E aí isso casa completamente com o lance de na vida real não termos nenhum registro mais do cara. Porque sim, ele continuou a existir, mas no caso em Assassin's Creed, ele continuou a existir agindo nas sombras. Por isso, ninguém mais soube sobre ele. Faz sentido pra mim, sabe? Eu acho que casa muito bem, liga muito bem com esse fato de ninguém saber o que aconteceu com o cara. Simples, ele entrou pra Irmandade. E nada mais foi escrito sobre o Samurai Yasuke na vida real. pensa nisso, eu acho que seria muito louco e acho que vai seguir por esse caminho aí. Bom, achei que esses dois formariam uma equipe legal, complementando-se em termos de narrativa, físico e tal. O que você teve em mente ao criar o cenário onde os dois personagens principais trocam? Além disso, que tipo de dificuldades você enfrentou? Eu queria que as pessoas sentissem que ambos os personagens eram os personagens principais, mas isso era mais complexo do que parecia. As suas histórias se sobrepõem em alguns lugares, mas eu queria que eles descobrissem mais e mais sobre os seus personagens à medida que o jogo avança. Embora tenham objetivos e motivações semelhantes, não são 100% iguais. Por isso, foi complicado e difícil manter a individualidade de cada um. Naturalmente, a missão pode ser jogada com qualquer um dos personagens. Se uma missão precisar ser iniciada por um personagem e completada por outro, os cenários deverão acomodar ambos os estilos de jogo. Portanto, é mais complicado, mas há muitas oportunidades para contar a história da perspectiva de cada lado. Então, olha aí. Basicamente, eles estão dizendo aqui para mim que, sim, você pode trocar ali de personagem a hora que você quiser, tal, mas quando você começa uma missão, por exemplo, eu vou começar a missão com a Nauê, por exemplo, toda aquela missão, toda a estrutura da missão, do cenário onde a missão vai se passar e dos NPCs que estarão ali, tudo foi moldado para que a qualquer momento você possa mudar de personagem e ela seguir por outro caminho. Como eu falei já em vídeos anteriores, sei lá, mano, a gente está invadindo um castelo, né? E aí, nesse castelo, a gente começa com a Nauê pelo teto. Aí, do nada, a gente quer mudar para o personagem e aço que está lá embaixo abrindo as portas com o peito e batendo em todo mundo. O jogo está preparado para isso. Você pode mudar e jogar as missões com qualquer um dos dois. Isso, para mim, é muito legal e cria, ao mesmo tempo, um... automaticamente um efeito replay, um fator replay muito agradável e natural porque você vai, pelo menos eu, eu quero fazer as missões de maneiras diferentes. Não sabemos se vai ser algo como Ghost of Tsushima onde a gente vai poder repetir as missões, as invasões, né? Mas digamos que não. Aí, sim, eu quero uma vez fazer de um jeito e rejogar o game fazendo de uma maneira essas invasões, esses combates, essas missões, de uma maneira diferente com a qual eu fiz da primeira vez. Isso é legal, isso é muito convidativo. É muito divertido ter dois pontos de vista diferentes, mas existem algumas complicações como ter que usar novas técnicas em ferramentas de conversação. Mas também houve algumas coisas legais. Nas cenas de conversa é interessante que o jogador decida qual personagem principal fala e eles pedem coisas diferentes e isso é legal de certa forma. Cara, isso é muito legal. Olha aí, de novo, reforçando o que eu falei, o fator replay. Existem conversações dentro do jogo. A gente viu aqui, existem conversações. E a gente vai escolher o momento que tá jogando das conversações, né? Pô, eu tô jogando com a Naui. Aí chega o momento ali da missão que eu tenho que conversar com alguém. Ela vai tratar aquela conversa de uma forma diferente com que se eu tivesse com o Yasuke. Olha isso, mano. As conversas estão moldadas, se foi isso que eu entendi, as conversas estão moldadas também pros dois jogadores, os dois personagens. E os NPCs, obviamente, vão responder de maneira diferente a qual ele for interagido, a qual a pergunta rolar. Legal. Legal. Bom, ambos os personagens, eu falei pra vocês que é grande, né? É, mano, a gente já tá aqui há quase meia hora. Tem muita coisa, então vamos lá. aproveita. Se você tá de boa aí, meu, dá uma esticada na cadeira, já bebe uma água, ó. Isso é importante, tá? E, claro, se você esqueceu do like, tô aqui pra te lembrar. Dá essa força. Deixa o like, é rapidinho. Ajuda demais o trabalho que eu faço aqui, tá? Vai lá, deixa o likezinho aí. A história é independente, então se você quiser saber mais sobre o passado da Nauê ou Yasuke, você pode jogar com um único personagem e mergulhar na história desse personagem. Olha aí. Então, eles tão dizendo pra mim aqui que quanto mais eu jogo com um personagem, mais eu descubro sobre ele e o seu passado. Mano, eu tô ferrado pra fazer análise. Muita coisa pra testar. Se eu ficar mais tempo com o Yasuke, eu vou descobrir mais sobre ele. Se eu ficar mais tempo com a Nauê, vou descobrir mais sobre ela. Olha aí o fator replay de novo cantando na tela. Há alguma diferença no alcance da ação como um lugar onde só a Nauê pode entrar? Olha, há partes onde a Nauê e o Yasuke têm diferentes campos de ação. Há algumas surpresas, então eu não posso adentrar em detalhes, mas como a Nauê pode usar um gancho, quase sempre há espaço apenas pra ela. O mundo foi projetado pra ser apreciado por ambos os personagens e os jogadores podem alternar livremente entre os personagens. Claro, se você quiser chegar ao fim do mundo ou escalar as ruínas até o topo de uma montanha, Nauê é a personagem a se escolher. Porém, se você quiser romper o forte e abrir o caminho sozinho, claro, Yasuke pode ser a boa escolha. Claro, você pode jogar com qualquer um dos personagens, então mais uma vez eles focam na questão de poder jogar com qualquer personagem a qualquer momento. Cada personagem também possui ações específicas. Nauê pode chegar onde deseja mais rápido do que Yasuke, enganchando a corda ali em algum local específico e movendo-se como um pêndulo ou enganchando o gancho em algum lugar alto e escalando a corda. No entanto, Yasuke é capaz de usar o shoulder bash pra destruir a porta reforçada. O que faz sentido. Yasuke era descrito como um cara muito grande, forte, e não explorar isso no jogo seria uma besteira. Então sim, ele definitivamente é o tanque arrombador de porta. Yasuke também consegue realizar... Opa! Isso é novo! Eu não sabia disso! Yasuke também consegue realizar parkour de forma mais ousada e com muita eficiência. O que você sente quando o Yasuke faz parkour é como a multidão reage. Yasuke é um samurai e exala a dignidade de uma classe superior. Então a multidão reage de acordo. Por outro lado, Naue dá a impressão de estar mais integrada ao mundo, não causando estranheza ao povo, acredito eu, né? Cara, isso aqui pra mim é novo. Isso aqui pra mim é novo e é algo que eu acho que vocês também não sabia, né? Então sim, nós teremos como fazer parkour com o Yasuke. E como ele é um personagem de classe, porque os samurais eram tidos como pessoas de classe superior, as pessoas vão reagir a ele. Acredito que vão reagir a ele em qualquer lugar que ele vá por conta de ser um samurai as pessoas vão olhar vão não sei o que se for isso vai ser muito legal e quando ele fizer parkour o pessoal vai estranhar ou vacionar não sei, né? Pô, e como seria um parkour de samurai? Galera, isso já existe é muito aceito e nunca ninguém reclamou, tá? Em Ghost of Tsushima nós vemos as escaladas e parkour né? As furtividades que o Jin Sakai faz como algo que realmente eu acho que os samurais não faziam mas encaixou muito bem e casou sabe? O lance do Jin Sakai andar por cima ali das cordas ali ficar na mokó tal, pá subir sobre as coisas andar pular por cima das casas e das oca dos negócios ali dos mongóis ali tal, pá aquilo é um tipo de parkour então eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada aí e pra mim tá tudo bem eu acho que funciona né? eu só não sabia que ele ia fazer isso mas sim ele vai fazer ok temos a resposta aí hum essa pergunta é boa os dois personagens vão poder usar a lâmina oculta e a visão de águia? algo que todo mundo me pergunta e eu não sei agora a gente vai saber a resposta olha sem estragar nada as habilidades tradicionais de assassino estão voltadas principalmente pra Naue ela é a personagem assassina porém existe outro mecanismo chamado observação por ora é um nome provisório que pode ser usado quando você deseja encontrar um inimigo ou um alvo e pode ser usado pra ambos ou seja então de certa forma o Yasuke vai ter também ali seus métodos próprios pra poder encontrar o que ele precisa não necessariamente sendo a visão de águia visão de águia então ele não tá dizendo isso claramente mas só por ele falar assim as habilidades tradicionais dos assassinos então já entendo que realmente visão de águia e lâmina oculta é Naue pessoal ela é a assassina beleza você pode usar a mira livre pra olhar ao redor mas não pode ver através das paredes algo que pode usar com o Yasuke presumo Yasuke também pode ser morto furtivamente mas de forma mais direta e fácil algo mais difícil talvez do que matar a Naue mesmo no modo furtivo algum som será emitido por isso pode ser chamado de abordagem furtiva tá em outra matéria a gente viu que o Yasuke ele vai poder sim ser furtivo não tanto quanto a Naue mas ele vai ter ali um certo nível de furtividade porém ele é grandão ele vai fazer barulho e vão notá-lo mais rápido então sim por mais que não seja um modo furtivo efetivo como a Naue eu entendo que sim como ele diz aqui pode ser chamado de abordagem furtiva também ok se você usar cantori não sei o que é isso poderá encontrar várias coisas exatamente onde você estiver é um guia muito bom pra uma determinada área mas não tira toda a diversão da exploração cantori o que é cantori deixa eu ver aqui nosso amigo google vai cantar agora aqui o que é cantori cantori qual é a tradução disso cantori significado significado aproveita pra dar uma esticada pra beber água aproveita pra dar uma esticada não sei se você descobriu o que é fala aí mas basicamente ele tá falando aqui que é uma mecânica que vai fazer com que a gente descubra as coisas no mapa talvez seja um aqueles mini mapa de localização de tesouro é um bom guia porque você pode conhecer um pouco mais sobre o lugar deve ser algo sim mas ainda deixa surpresa pra você descobrir e lâmina oculta galera é isso é só ela mesmo existe uma árvore de habilidade que torne naoê mais orientada pra um combate ou uma árvore de habilidade que fortaleça a furtividade do Yasuke essa aqui é uma pergunta maneira tipo embora a naoê não possa combater muito ela não seja focada pro combate na sua árvore de habilidade vai ter alguma coisa focada a isso pra ela melhorar o combate ou o Yasuke vai ter alguma coisa pra que ele possa melhorar na furtividade já que não é o seu forte ambos tem habilidades orientadas pro combate e furtividade os dois além disso alguns equipamentos tem efeito como aumentar a resistência quando atacados também temos vantagens que aumenta as suas habilidades durante a batalha naoê que foi fortalecida pro combate não aqui tá errado aqui é Yasuke tá errado aqui Yasuke que foi fortalecido pro combate terá uma vantagem no combate corpo a corpo em comparação a naoê que foi fortalecida pra furtividade ambos tem a... calma mano tá estranho isso aqui é porque tá traduzido tudo do japonês galera não necessariamente o que eu falei no início né vamos lá Yasuke que foi fortalecido pro combate terá uma vantagem no combate corpo a corpo em comparação anauê que foi fortalecida né que foi moldada que foi criada pra furtividade ambos tem alguma largura mas não podem seguir direções completamente opostas ok entendi embora você esteja se você tiver jogando com Yasuke você ainda tem recursos pra ser furtivo de certa forma e se você tiver jogando com anauê você ainda tem recursos para poder combater corpo a corpo porém não pode ir full nessa direção porque o jogo vai deixar claro que o lugar de um é em tal lugar e que o lugar de outro é em outro lugar embora existam algumas sobreposições entre os dois você pode sentir claramente as características de cada habilidade ok por favor explique sobre o sistema de treinamento treinamento é treinamento é aquilo que eu falei já deve ser progressão de jogo explique sobre o sistema de progressão ambos os personagens possuem sistemas de progressão integrados vocês compartilham XP e sobe de nível juntos mas fora isso o sistema de progressão é um pouco parecido com Assassin's Creed Odyssey você tem XP e habilidades de personagem pode fabricar algumas armas e atualizar várias coisas conforme avança no jogo como existem duas armas ao invés de uma única arma cada arma possui seu próprio sistema de progressão entendo o que ele quis dizer aqui é como cada personagem tem seu tipo de arma ou seja existem duas classes de armas cada uma possui seu próprio sistema de progressão não creio que os jogadores sintam qualquer desconforto mas esta é uma grande diferença em relação às versões anteriores e existe um lance que a gente já tinha visto em alguma outra entrevista que esses caras deram que nós teremos nesse jogo pela primeira vez eu não me lembro de verdade se nós já tivemos isso em Assassin's Creed mas eu acho sim que é a primeira vez que nós teremos aquele lance de proeficiência de arma quanto mais tempo você ficar utilizando uma arma específica você vai poder melhorá-la ganhar novos atributos para ela upá-la modificá-la né do que outras armas que você ainda não usou eu me lembro que a gente falou sobre isso no canal porque algum desses diretores que estão aqui comentaram isso em algum lugar eu acho que foi em vídeo da IGN alguma coisa assim vocês se lembram disso aí então se realmente isso existisse esse lance de proeficiência nós teremos que nos manter jogando com aquelas armas que a gente mais gostou para conseguir melhorá-las e isso eu acho diferente nós não tínhamos até então eu acho legal bom havia duas coisas que eram muito importantes para nós em termos de desenvolvimento a primeira coisa a fazer é estar plenamente consciente dos seus arquétipos o Japão tem arquétipos distintos como o samurai de armadura o monge que iniciou uma revolta completamente diferente e o bandido garantimos que os jogadores entendam claramente quem é forte e valorizamos esse aspecto tanto quanto possível ao subir de nível samurais são sempre mais fortes que bandidos a segunda ou seja acredito que estando na pele do Yasuke derrotar bandidos será sempre mais fácil do que enfrentar outros samurais né porque bandidos teoricamente serão mais fracos e menos treinados que samurai se eles levaram isso para o gameplay é bem legal bom a segunda coisa é que a habilidade do jogador é adicionada a isso quanto melhor você for no tempo na leitura dos ataques e na compreensão das armas melhor você se tornará e será capaz de tomar a iniciativa qual o volume de campo em comparação com trabalhos anteriores também gostaria de saber como você decidiu a escala desse tamanho tipo casas árvores sei lá um para um né ou mapa do jogo não sei vamos ver a maior diferença é a proporção de escala embora o tamanho da montanha não seja o tamanho real eu queria que fosse uma floresta real com árvores de um certo tamanho para que você pudesse se sentir como se estivesse em uma floresta eu precisava de espaço para isso olha floresta é um bagulho muito doido né geralmente a gente vê muito em jogo de mundo aberto mundo aberto mesmo descampados clarões muita grama mas não florestas densas será que eles vão incluir florestas densas aqui além disso ao decidir aproximá-lo de uma escala realista eu pude sentir a respiração de várias coisas quando visitamos o Japão e vimos os castelos nós ficamos muito felizes por termos tomado essa decisão os castelos japoneses são enormes claro eu já tinha visto foto e tal pá mas cara quando eu vi pessoalmente eu fiquei surpreso com o quão grande eles eram e eu queria algum espaço pra explorar o castelo os castelos foram construídos pra servir como grandes bases de batalha você precisa de espaço pra construir paredes complexas de defesa a escala geral do mapa é semelhante ao tamanho de Origins e cara eu fico tão feliz com isso galera porque assim eu prefiro muito mais um mapa enxuto denso com coisas legais ali pra se fazer embora Origins não seja um mapa tão pequeno né mas se comparado aos outros né Mirage não entra ele é o menor Odyssey tem muito espaço de água Valhalla tem muito espaço de campo aberto e vazio então eu prefiro que seja assim mesmo no entanto a proporção de escala faz com que pareça mais realista as áreas abertas levam as áreas remotas do jogo e você vai gostar de explorar esse senso de escala é um aspecto muito interessante pra nós guiado pela história eu decidi qual local do Japão escolher os principais eventos em torno de Kyoto Osaka e do castelo Azuchi aconteceram na mesma área então eu pude me concentrar lá claro que você tem que escolher um tamanho que combine com o jogo mas acho que o tamanho é perfeito pra história e o tipo de jogo que eles querem contar e tal o jogo se passa no período sem Goku sempre existe um sistema que permite aos jogadores participar de batalhas ah perdão mas existe um sistema pra participar de batalha vemos várias batalhas na história e a batalha de Iga é jogável olha olha legal muito legal eu achei que a batalha em Iga que aconteceu na vida real duas vezes ainda se eu não estiver enganado ela seria só cutscene ali tal pá mas não vai ser jogável ó legal existem outros mas eu não posso falar sobre eles agora embora o jogo se passe durante o período sem Goku não é apenas um jogo sobre batalhas este é um jogo onde você pode viajar e descobrir o mundo esse trabalho é totalmente projetado para as máquinas mais recentes a geração atual por favor deixe-nos saber se há alguma parte que você conseguiu alcançar só por causa disso ou parte com as quais você teve dificuldade eu acho que é um complemento a pergunta que ele já fez lá atrás né bom tomamos a grande decisão de focar completamente nos consoles mais recentes e ao e ao levar o motor anvil a um nível muito mais alto fomos capazes de aumentar o número de partículas criar uma atmosfera mais realista mudar as estações e expandir as possibilidades para gráficos ai que medo graças a isso pudemos trabalhar em um novo e refrescante assassin's creed isso é ótimo essa foi a oportunidade perfeita para dar um grande salto em gráficos ai 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 galera olha mano eu prefiro ser bem pé no chão quanto a isso eu não acredito nisso só vou botar fé se realmente eu ver e falar olha porque pessoal quem está vendendo o seu peixe ele sempre vai falar bem do seu peixe olha esse peixe ele fica muito bem se você fizer ele frito assado então ensopado com ele então assim eles sempre vão falar bem essa é a real e a gente já eu como alguém que já deu a cara na porta tantas vezes com assassin's creed por coisas que os diretores veem e falam bem e ai chega na hora não é do jeito que a gente sonhava ou não é parecido com aquilo que eles deram a entender eu como esse cara e eu sei que vocês também né então eu vou ficar mais pé no chão e prefiro não acreditar nisso repito esta foi a oportunidade perfeita para dar um grande salto em gráficos eu não boto fé é o que a gente espera a gente espera mas pode não ser tão significativa essa mudança se comparado ao que a gente já tem hoje mano não leve isso ao pé da letra eu tenho muito medo eu já aprendi a não hypar gráfico em assassin's creed antes de ver eu apanhei muito e eu aprendi então assim pé no chão calma galera calma não leiam isso e caiam lambendo os beiços né em cima disso aqui não tá pelo menos não agora espera ver tá bom eu repito eu não acredito que teve um grande salto em gráficos eu vou esperar ver principalmente expressão facial bom além disso graças ao rtg e a iluminação em tempo real conseguimos fazer uso total da luz e da sombra de novo ao que teve enorme grande impacto na jogabilidade e na abordagem furtiva por exemplo os inimigos tomarão conhecimento da sua presença através das suas sombras os inimigos vão se reunir para se aquecerem junto a uma fogueira no inverno ou a sua presença será representada pelas sombras atrás de um ecrã uma nova dimensão para a furtividade foi criada olha mano acabei de falar não vamos hypar o que esses caras estão falando vamos passar a notícia e esperar mas se for verdade o que eles estão falando aqui se realmente for verdade isso aqui é algo completamente novo se você não entendeu o que deixa eu até colocar a câmera maior aqui cadê eu aqui cadê eu aqui ó se você não entendeu o que ele está falando aqui é o seguinte imagina que você tem ali uma passarela e nessa passarela né ela está entre casas ali e castelo e tal e aí tem vários guardas andando fazendo patrulha nessa passarela beleza você obviamente não vai por ali você vai por cima do telhado dessas casas que estão ao redor digamos que no telhado dessas casas tem alguma tocha ou algum lugar com lâmpada sei lá emitindo luz se for verdade o que eles estão falando aqui ao passar na frente dessa luz a sua sombra vai ser projetada onde esses caras que estão sendo iluminados por essa luz vão perceber e vão saber que você está ali é bem surreal né eu não vi isso ainda em jogo pelo menos eu pelo menos eu eu não vi um exemplo mais claro sabe quando você está no seu quarto ali jogando o seu joguinho ali e a porta do quarto está aberta e a luz que está entrando no seu quarto é a luz da sala se alguém passar por ela se alguém passar ali vai fazer aquele de escuro e passar certo logo você que está aqui sendo iluminado por aquela luz você vai perceber que alguém passou ali e aí você vai olhar principalmente se você estiver sozinho em casa imagina você está sozinho em casa e entra aquela sombra e some você vai saber que alguém passou ali então eu estou entendendo que o que eles estão falando aqui é isso por isso vem aquela mecânica que eles estão falando de sempre quebrar as luzes ou apagar as tochas ou detonar os NPC servos que vão estar segurando uma tocha porque se você passar por eles por essa luz a sua sombra vai projetar para os outros lugares e se os inimigos verem essa sombra eles vão saber pô tem alguém passando lá em cima uma nova dimensão para a furtividade foi criada é o que eles estão falando aqui e se isso for verdade realmente é algo absurdo e que pelo menos dentro da franquia eu garanto nunca tivemos isso vai ser um salto absurdo para a furtividade nos jogos Assassin's Creed daqui para frente se for verdade peguem a informação guarda na caixinha do coração não hype e espera eu acho que no máximo daqui um mês a gente já vai saber se tudo isso é verdade ou não tá vamos lá agora aqui falando é a diretora narrativa e a consultora narrativa vamos lá você escolheu o período azute como o cenário antes mesmo do desenvolvimento eles estão fazendo a mesma pergunta só que para pessoas diferentes agora é a narrativa vamos lá a broke é essa daqui e a sashi é a consultora vamos lá entrei no projeto depois de terminar de selecionar o cenário da época então já havia sido decidido antes dela entrar que seria esse período esta era ofereceu tantas oportunidades maravilhosas do ponto de vista narrativo essa complexibilidade e dualidade estão bem refletidas nos personagens de Inawe e Yasuke o que você teve em mente e quais foram as dificuldades que enfrentou ao criar um cenário em que os dois personagens principais trocaram do ponto de vista narrativo vejo isso como uma grande oportunidade e não como uma luta quando escrevo uma história eu tento mostrá-la em vez de contá-la e como são dois personagens eu posso mostrar o que está acontecendo de um ângulo mais amplo e de diferentes pontos de vista espero que isso faça com que os jogadores queiram compartilhar seus sentimentos com eles então eu acho que tipo assim vai estar acontecendo sei lá uma certa crise ali beleza meu celular fica fazendo isso quebra minha atenção aqui eu acho que vocês também porque fica ouvindo então pronto está silenciado em nome de Jesus fica quieto então eu acho que tipo assim vai estar acontecendo alguma crise alguma coisa ali e pá e você estando com o Yasuke você vai enxergar aquela crise com o olhar de alguém que está ali junto do Oda junto dos samurais e tal e a Naue jogando com ela ela vai encarar aquela crise vai fazer comentários ou observar aquilo da maneira de alguém que veio de IGA treinado pelos assassinos e que agora está lutando como uma shinobi e tal pode ser pode não ser a minha câmera travou voltou por favor diga-nos o que você acha que é particularmente importante ao introduzir personagens originais e figuras históricas no jogo realmente cara tipo é a primeira vez em 16 17 anos desde que Assassin's foi feito é a primeira vez que nós temos um personagem histórico jogável ambos oferecem oportunidades diferentes e únicas achei Yasuke historicamente muito interessante porque embora saibamos um pouco sobre ele ainda existem muitas incógnitas precisávamos preencher as lacunas da história com a lore do jogo claro galera é importante que Yasuke seja uma figura histórica no caso da Naue a personagem original ou seja personagem criada para o jogo consegui desenhar a história livremente até certo ponto o fato dela ser membro da família Fujibayashi que é um cara uma família que realmente existiu e seu pai ser o Fujibayashi Nagato no Kami Masayosu e sei lá o que é isso nos permite situá-la firmemente no cenário embora Yasuke seja uma pessoa real ele aparece como um samurai estrangeiro então Naue que nasceu no Japão ô galera olha só quem diria tem uma personagem japonesa uau a mais oculta de todas nem vou entrar nesse âmbito vamos lá então Naue que nasceu no Japão tem uma perspectiva diferente de Yasuke mas está em pé de igualdade existem outras figuras históricas que aparecem além de Nobunaga e Yasuke na conferência no castelo Azute você conhecerá Louis Francois missionário jesuíta que existiu de verdade além disso Nene e Oichi aparecerão o renascimento artístico do Japão começou durante o período Azute e floresceu durante o período Edo e você também conhecerá figuras importantes como Senno Rikyu e Kano Eitoku vou pesquisar sobre isso e prometo trazer para vocês todos eles por favor diga-nos em quantos anos a história se passará isso é importante não posso dizer o que os jogadores verão mas acho que cobre um período razoável do tempo durante a Era Azute de 1579 a 1584 em 1584 nasceu se eu não estiver enganado o qual o personagem que vocês tanto falam vocês queriam ele na história o Musashi Musashi acho que é isso acho que ele nasceu em 1584 então é quando a história vai estar terminando deixa eu colocar aqui Miyamoto Musashi 1584 é isso aí então quando o jogo estiver acabando é quando o Musashi vai estar entrando em cena então não tem como colocar ele na história pelo menos não como um personagem importante bom acho que o charme da série é que ela relatará o conflito entre a Ordem dos Assassinos e os Cavaleiros Templários de novo finalmente levando em consideração a história mas gostaria de ouvir sobre quaisquer as dificuldades que você enfrentou ao incorporar esse período na história eu não vou entrar nos Cavaleiros Templários porque eu não quero dar spoiler ela sabe que se ela entrar nesse âmbito na entrevista ela vai falar quem são ou da onde eles vêm coisa que até agora é uma teoria que do canal a gente não sabe eu continuo acreditando que veio dos europeus e que eles vão influenciar ali o Oda e todos os demais DMOs que estão ali para causar guerra e controle e posse de tudo a unificação do Japão casa total com a ideia dos Templários a unificação de todos em prol a um único um único final usando do controle bom não vou entrar sobre Templário para não dar spoiler mas o encanto e a dinâmica dessa época foram muito interessantes e proporcionam grandes oportunidades para contar histórias ou seja ela não falou nada como você criou o mundo e onde você pode sentir a atmosfera desse período de uma forma realista tive muita sorte de trabalhar com a seleção mundial os visuais que eles criaram para o jogo forneceram um excelente cenário para a história a experiência no mundo trouxe muito para a história as histórias e personagens dessa época revelam complexibilidade acredito que muitas pessoas ao redor desse mundo estavam sofrendo a sua maneira este é um período muito difícil na história e podemos ver a dualidade nada estamos quase a uma hora de vídeo está aqui comigo ainda? não estou falando sozinho? manda um salve aí no chat que eu estou aqui para te responder valeu? nada é preto e branco na batalha dois grupos se enfrentarão e se depararão com perspectivas diferentes no entanto dentro disso há um vislumbre de esperança para o futuro tal como conhecemos e que mais tarde florescerá olha essa imagem mano não tinha visto ela não mano eu não tinha visto essa imagem não tinha? não sei se ela está no meu cara eu realmente não sei se ela está no meu acervo aqui de imagens conceituais do jogo mas olha mano se isso aqui for uma imagem conceitual que louco o que a gente pode esperar ali do porto olha os grandes navios será que vamos ter acesso a eles? adentrar neles? olha a quantidade absurda de NPC repito não sabemos se isso aqui é do jogo se for e se representar uma verdade vai ser louco hein? olha aqui um provavelmente deve ser um da M.O. com os seus japoneses com os seus samurais claro que é aqui o protegendo olha que legal mano será que tem mais coisa do tipo? é do jogo é do jogo sim mano olha a Naway aqui é do jogo sim mano olha a Naway aqui depois eu vou até salvar isso aqui eu não me lembro dessas imagens olha que lindo mano tem uns macaquinhos aqui em cima oh meu meu Deus do céu tomara que seja bom isso aqui tomara que seja bom tem uma outra aqui não vai não foi top mano esse aqui é do jogo olha esse aqui é o Yaski por conta aqui da da do Elmo né? do Kabuto ah mano eu não quero ser enganado sabe de novo mas olha que louco isso aqui cara se isso aqui realmente representar o que eles estão colocando no jogo se essa imagem conceitual representar isso porra mano o que eu mais quero nesse jogo uma das coisas que eu mais quero nesse jogo é a distanciação distanciação existe isso? do mundo que nós temos em Ghost of Tsushima porque em Ghost of Tsushima a gente só tem descampado e pouquinhos lugares ali bem pequenininho com NPCs e tal agora olha isso aqui é uma cidade Ubisoft não me faz sonhar mas se for poxa isso vai ser muito legal hype no chão galera vamos lá hype no chão e é realmente o que a gente tem que fazer né? tem que ficar na Mokó mas nem por isso eu não vou contar o meu sonho pra vocês meu sonho é esse que tem as cidades e que elas sejam interativas o bastante bom cadê aqui? agora é a a consultora a japonesa aprofunda-se aprofunda-se no contexto cultural social e religioso do Japão do século 16 e fornece conselhos das equipes criativas aqui é o que ela faz né? sobre como caminhar na linha tênue entre a fidelidade histórica e cultural e a representação de fantasia ou seja ela é a pessoa que está ali dentro pra tipo assim opa galera isso aqui não casa com o que aconteceu ou galera isso aqui não casa mas existem brechas ok dá pra ir ela é a pessoa que vai falar ó isso aqui não dá pra fazer é a consultora ouvi dizer que isso é fornecido por favor me diga que tipo de conselho você realmente deu nossa os caras foram direto então vamos lá o que me impressionou foi a cena em que a irmã mais nova de Nobunaga Oichi se casa novamente com Shibata Katsui na história original olha aí mano personagem sendo confirmado enquanto os outros estão guardando ali na hora que chega na hora dela ela vai falando tudo na história original que recebemos pensava-se que as duas famílias tomaram a própria decisão ignorando os desejos de Oichi e Katsui foi retratado de forma negativa já que era mais de 20 anos mais velhos que Oichi então falei com o Brook e os outros e pedi-lhes que mudasse isso Oichi que havia perdido o marido Nagamasa Asai tinha filhos pequenos então acho que foi natural para ela se casar com Katsui que serviu Nobunaga e era um homem de confiança quando expliquei que era melhor retratar as coisas de uma forma positiva pareceu que esta era uma nova descoberta para Brook e seus amigos e eles ficaram muito impressionados a versão reescrita do episódio foi muito mais comovente então aqui ela está confirmando algo que vai acontecer então nós veremos o casamento a união da irmã do Nobunaga com Katsui que é um cara que foi ali né servo do Nobunaga e que esse casamento inicialmente foi tido como algo negativo mas aos olhos dela por fazer sentido pelo cara ser um cara de confiança e tal ela acredita que isso foi algo bacana para Oichi e não algo negativo como retrataram na época então teremos esse acontecimento nossa tem bastante coisa nova aqui né nesse artigo cara valeu a pena estar lendo aqui com vocês a outra parte é a cena da cerimônia do chá onde Sen no Rikyu aparece Shano Yu é aparentemente conhecido por ser trazido como uma como cerimônia do chá mas os especialistas dizem que esta é uma tradução incorreta depois de pesquisar os equívocos dei alguns conselhos de o que pude entender como não usar bulis ou folhas de chá coisas que talvez passem desapercebidos para muitos mas que fazem diferença talvez para quem entende do assunto né e aqui ela já está falando outra cena e aqui é Shano Yu é o nome da cerimônia de chá ok como é conhecido hoje né mesmo como japoneses temos uma imagem forte de ninja igual fantasia mas houve alguma dificuldade com o tema ninja para aumentar a fidelidade da reprodução histórica olha os ninjas são certamente seres fantasiosos tá não existiram então eu acho que é bom que eles possam ser expressos de forma criativa sem se esconder de ninguém no entanto existem fãs e comunidades ninjas apaixonados em todo o mundo e não sei até que ponto eles veem os ninjas como seres reais como seres que existiram na história porque não existiu portanto a extensão em que os ninjas são expressos é um equilíbrio entre o quanto os fãs apaixonados por ninjas os tolerarão discutimos isso com membros de equipe de desenvolvimento não havia uma política específica sobre o quanto expressar e as decisões eram tomadas caso a caso não há problema em se expressar de forma criativa mas é um estereótipo então vamos parar tenho certeza de que você fez muitas referências mas quais são particularmente memoráveis o primeiro livro que li foi o Nobunaga Koki de Gyuchi Ota comandante militar e cronista militar durante aquele período fiquei impressionada com as observações pessoais e explicações detalhadas podemos aprender muitos fatos históricos lendo livros de história mas esse autor incluiu seus próprios pontos de vista então senti que poderia entender sua personalidade e fui capaz de entender como era viver aquela época acontecendo e fiquei completamente envolvida nisso fiquei animada em retratar essa época e as pessoas neste livro o drama Shogun Shogun que se passa em uma época semelhante foi um sucesso a série Shogun e espero que esse trabalho receba a mesma atenção dos fãs de jogos e jogos há também um Discovery Tour opa olha a pergunta do cara mano os japoneses da Famitsu foram cirúrgicos em algumas perguntas aqui há também um Discovery Tour onde você possa passar livremente pelo mundo explicando as coisas históricas certo não posso responder essa pergunta sobre o Discovery Tour hoje mas estou feliz em ver o interesse no cenário e na época desse trabalho mano é óbvio né é óbvio ela não pode responder porque tem senão ela já falaria eu acho ó não não temos aqui ó tem galera tem mais coisa hein ó vocês estão prontos é a última sessão de perguntas tá e eu estou gostando muito viu de verdade diretor de arte e supervisora de história vamos lá por favor diga-nos que tipo de materiais você usou como referência para representar os campos e trajes dos personagens dentro desse período o Thierry é o cara e a Stephanie Stephanie né é a mina claro trabalhando com especialistas e consultores há muito tempo e no que diz respeito aos personagens usei peças de museus e livros como referência para sua aparência e figurino depois de visitar vários museus e fazer algumas pesquisas compilei os materiais com Stephanie criei personagens baseados neles também me referi a descrições em livros sobre cores e bandeiras que as pessoas carregavam embora utilizemos diversas fontes verificamos a precisão histórica durante vários anos eu tive ajuda profissional mas também fizemos algumas pesquisas com um estúdio e uma equipe japonesa usamos diferentes tipos de fontes para garantir que a equipe acertasse e tivesse todas as informações necessárias para reconstruir a aparência do Japão do século 16 como disse Thierry utilizamos bancos de dados de museus mas também usamos inscrições livros científicos artigos e depoimentos medievais eu acho muito louco essa parte de pesquisa dentro da Ubisoft para trazer o que realmente aconteceu ou o mais próximo disso por exemplo Nobunaga Koki foi traduzido para o inglês então eu usei como referência para descrever o Japão do século 16 refiro-me também aos escritores de Louis Francois um autor contemporâneo que compara as socialidades europeias e japoneses este período aí a pergunta né este período também foi uma época em que muitos imigrantes vieram para o Japão assim como Yasuki as histórias estilos de vida e culturas dessas pessoas isso também será retratado? Isso mesmo é importante representar a presença de imigrantes como missionários e mercadores portugueses do século 16 eles influenciaram o curso da guerra durante esse período e a mudança de poder de certos comerciantes no Japão olha aí estamos curiosos em saber que tipo de castelos santuários e templos que simbolizam o período aparecerão no jogo a história se passa em Kansai mas e o castelo de Osaka construído por Hideyoshi a época é caracterizada pela construção de vários castelos e cidades castelos pelo que os jogadores irão descobrir muitos tipos diferentes de castelos bem como castelos que foram destruídos em batalha também aparece o castelo Azuchi que está relacionado com o nome da época o Azuchi Momoyoma há também o castelo Himeji o castelo de Osaka o castelo Takeda etc vai ter muitos castelos e acho ótimo que os jogadores possam visitar e brincar nesses castelos ai que legal porque até então só tinha sido dito que nós conheceríamos só o castelo Azuchi pelo menos só ele tinha sido mencionado aqui já falaram mais três então confirmados no jogo castelo Himeji Osaka Takeda e Azuchi pesquisem no google para você ver como eles são ou como eles eram e acho que ótimos jogadores possam brincar e visitar esses castelos acho que esse é um ponto forte da franquia já que todos os castelos são baseados em projetos históricos reais então acho que eles são únicos tanto como experiência tanto como oportunidade de aprendizado delícia o cemitério o estilo o estilo arquitetônico e a decoração dos edifícios são uma cultura diferente das obras anteriores da série que pontos você pode que pontos você tem em mente ao reproduzi-lo e como o grande está tendo e quão problemas vocês encontraram e tal também estou curioso para saber se você pode mergulhar a bordô do chá que chocou não faço ideia que é isso a equipe eita mano olha que louco isso aqui né bom a equipe de construção pesquisou bastante cruzou os resultados com especialistas e pediu que acrescentassem mais elementos para construir um castelo incrível para recriar as decorações não só de castelos mas também de templos e santuários realizamos pesquisas para descobrir de que materiais eram feitos as cores também mudam com o tempo por isso fizemos os ajustes necessários claro este é assassin's creed então você pode escalar em qualquer lugar e pular de quase qualquer lugar explorar é divertido então acredito que não só horizontalmente como verticalmente né esse jogo vai estar rico de coisas para a gente poder explorar as peças do período japonês tendem a ser bastante simples mas houve algum obstáculo quando se retratou em transformá-las em obras que seriam adequadas para uso mundial olha é um jogo baseado na história e queremos que os jogadores tenham baseado na história e tenham a oportunidade de jogar com a história esta era é altamente glamurosa e admirada e teve um enorme impacto na cultura pop para recriar fielmente o Japão do século 16 nós tivemos a sorte de contar com a ajuda de especialistas renomados para garantir que nós tínhamos todas as informações necessárias para criar o Japão medieval a razão pela qual permanecemos historicamente fiéis a esse filme a esse jogo é porque foi um período rico com tantos tópicos e não sentimos necessidade de mudá-lo embora o cenário seja rico e a experiência leve você a fantasia o nosso principal objetivo foi mantê-lo autêntico você pode vivenciar episódios famosos do período Azuchi aí ele está falando algumas batalhas alguns incidentes tal e aí ela já rebate falando espera aí a gente não pode falar sobre isso ainda nas séries recentes Origins Odyssey e Valhalla você pode desfrutar de conexões com mitologias e elementos de fantasias temáticos ih rapaz ih rapaz olha lá o cara perguntou vai ter mitologia na porra é isso olha aí ela já disse ela esquivou de novo olha eu acho que essa pergunta é muito boa mas eu vou responder mais tarde é vai ter sim galera a gente já viu no próprio traje o próprio traje lá da edição mais parruda do game traz um dragão como montaria e uma espada que solta fogo vai ter sim claro que vai ter só espero que não esteja tão enraizado na história que eles querem contar na história base tá ligado bom esse jogo também recria as quatro estações do Japão mas quando você começou a desenvolvê-lo primavera verão outono inverno quando foi isso além disso quais estações foram particularmente difíceis de fazer tudo começou na primavera conheço as flores de cerejeira e do ponto de vista de um estrangeiro acho que são o elemento mais simbólico do Japão é realmente são e o inverno é muito diferente não diria que é mais complicado porque o inverno tem muitas expressões diferentes mas é muito diferente da primavera do verão e do outono e os desafios são diferentes tá em que você se especializou ao expressar a água como cachoeiras rios e lábios todos os tópicos sobre águas foram muito importantes para nós isso porque o shintoísmo acreditava em cachoeiras e rios e sabia que eles eram lugares importantes no ecossistema do Japão mesmo nas plantas suburbanas os canais de irrigação estão espalhados por todos os lados e chegam até as casas portanto eles sabiam que a água era um componente fundamental da cultura japonesa especialmente para a agricultura é por isso que instalamos valas de drenagem em todos os lugares dessa obra a presença da água na paisagem japonesa era algo diferente por isso levamos isso a sério e tratamos como uma parte inviolável da paisagem e do modo da vida japonesa legal qual o seu lugar qual é o seu lugar castelo ou cultura favorita no seu trabalho ah é difícil o meu favorito é o castelo taqueda ele está localizado no topo de uma montanha alta e é chamado de castelo do céu a localização é ótima não posso dizer que seja justo já que nós mesmos o fizemos né mas há muitas outras coisas boas nisso criar a floresta foi difícil mas é isso que eu quero ver mano quero ver a floresta que esses caras fizeram criar a floresta foi difícil mas olhar a paisagem é muito divertido também gosto de como todos os ecossistemas interagem entre si como as nuvens no sistema meteorológico não é um local mas gosto porque abrange todo o jogo fiquei impressionada com as telas dobráveis japonesas desse período fiquei fascinada pelo fato de que só de olhar para ela pude vivenciar o mundo vívido dessa época né este toque artístico é algo especial e me impressionou opa eu nunca tinha visto nada tão cheio de arte eu realmente admiro os artistas dessa época além disso acho que o que mais me impressionou foi a harmonia entre a natureza e a arquitetura ao visitar o local e descobrir diferentes locais eu percebi como tudo estava organizado de maneira proposital naquela época ouvi dizer que plantaram árvores durante a construção do pagode pagodê o que é isso aqui e tudo parecia perfeito além disso como somos uma cultura que adora envelhecer e ver valor nele valorizamos o musgo e as coisas ali criaram raízes as coisas que ali criaram raízes o japão manteve esses lugares então eles ainda existem e são usados percebi que estávamos tratando de um assunto que tem uma longa história é também uma cultura que valoriza o espaço o espaço em que vivemos essas foram as descobertas mais emocionantes que eu fiz quando eu viajei no japão e é basicamente assim que eles encerram a entrevista galera assim eu sendo bem honesto para vocês eu sei que vocês gostariam que isso fosse feito em live ou que isso fosse feito de maneira bem resumida até porque muita coisa aqui não vou dizer que é a inscrição de linguiça mas nem todo mundo tem interesse eu particularmente adorei esse artigo tudo o que falaram aqui eu gosto de emergir nesse mundo mas eu sei que muita gente não e eu sei que muitos dos que começaram o vídeo nem terminaram muitos que estão aqui comigo agora na estreia já saíram vazados mas eu agradeço vocês que ficaram porque eu daria sim para fazer um resumo de tudo isso colocando os pontos mais interessantes mas eu realmente quis fazer algo diferente que foi ler um artigo gigante junto de vocês para ir teorizando conforme eu for lendo pela primeira vez aquilo eu adoro esse tipo de coisa eu gosto de muitas das vezes não preparar algo enxuto ali eu gosto de descobrir junto então tudo que eu li aqui foi pela primeira vez junto de vocês eu espero que vocês tenham gostado comenta aqui por favor o que mais te agradou o que mais te colocou em descrença o que mais você não gostou eu quero saber de tudo tá bom obrigado por ter acompanhado beijo no seu coração tamo junto é nóis valeu o que mais te agradou Tchau.